Música Quem vem de onde nós vem? Sabe que tudo passa e que nada é de graça E quem fornece a seda não inteira mais Quem vem de onde nós vem? Pede a benção quando sai de casa E não fica de costas pra rua se não é fumar Quem vem de onde nós vem? Sabe o valor que tem cada esquina Ouvindo histórias que nem mesmo Tarantino imagina Entre chacina e vacina, quebrada mesmo te ensina Escolhe um lado que a moeda foi pra cima Quem vem de onde nós vem? Nesse mundo incriminal, vários sonhando com fal De pé descalço na vila, o sobe e desce é normal Mas deixa baixo pra ver, negue não vai se perder A rua que é o quintal, já já vai amanhecer Em cada esquina uma leva, os avião nada mal Com a mente atribulada, o jogo aqui é mortal E baixa os boné pra ver, as bruxa vem no rolê De cada dez envolvidos só sobra um pra dizer De onde nós vem? Vagabundo pisa fundo, nas ruas sem asfalto Até os campinhos lá do fundo De onde eu vim de lá Onde os roteiros é sempre igual Sangue no asfalto e manhã de funeral Que vem de onde nós vem? Sabe que tudo passa e que nada é de graça E quem fornece a seda não inteira mais Que vem de onde nós vem? Pede a benção quando sai de casa E não fica de costas pra rua se não é fumar Que vem de onde nós vem? Sabe o valor que tem em cada esquina Ouvindo histórias que nem mesmo Tarantino imagina Entre chacina e vacina, a quebrada mesmo te ensina Escolhe um lado que a moeda foi pra cima Que vem de onde nós vem? Eu vi de onde a atitude fala pouco E quem tá ligado na ideia nem liga pra as ideias dos outros Lealdade pra firma e lavagem pros porcos Que acham que o mundo é só status E o uísque no copo, buscar progresso e acordar bem cedo Realidade de 90% dos que vivem no gueto No corre do dinheiro fácil, vários se perdeu De 10, 9 morreu, só quem sobrou fui eu E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma